Fala moçada, beleza? Marcelo Corrara aqui do Sprint Ortopedia. Cara, muito obrigado pela sua presença. Chegamos agora em setembro na nossa 25ª live. Cara, quem diria que a gente ia chegar tão longe assim, né? Em especial, agora a gente entra em dois blocos especiais, tá bom? Por quê? Porque antes a gente sempre fazia a prova treinando a primeira semana anatomia, a segunda semana exame físico, a terceira semana ortopedia de trauma e na quarta semana ortopedia, mas que obviamente pra tumor e pra pediátricas, cara, não dá pra montar nesse mesmo ritmo. Ou seja, a gente vai montar provas especiais aí pra vocês. Vocês acabaram de fazer uma prova de imagens especiais, imagens-chave que sempre caíram, né? São imagens muito quentes, que têm um significado importante, mas quase sempre são questões meio bate-pronto. Essa imagem, esse significado, e é isso que a gente vai aprofundar nessa live hoje com vocês. Em especial hoje, moçada, isso aqui parece uma live, tem um aspecto de live. Eu tô com a mesma roupa da semana passada porque, na verdade, não é uma live live. É uma fake live. Parece uma live, só que não é. Mas o que parece e que realmente é, na verdade, é o meu compromisso com vocês 100%. Por quê? Porque eu não estou aqui, na verdade, eu nem estou no Brasil. Na verdade, eu estou porque eu tô gravando, mas no momento que está passando essa live, eu não estou. Porque a ideia é que, meu, a gente não fale nunca, nunca, nunca essa semana. Essa live aqui é um compromisso que eu tenho com você, que jamais isso vai ser mais importante que qualquer outra coisa. Por isso que, meu, toda semana eu vou estar aqui, toda semana eu vou estar aqui de alguma forma, nem que não esteja. Olha só que loucura. Mas, na verdade, o que vai acontecer é, essa é uma live num formato normal, mas é uma live gravada, tá legal? Porque eu não estou aqui neste país. Mas, semana que vem, a gente já volta normalmente numa live que não é mais fake live, sim uma live verdadeiramente live, beleza? Nesse mês também, um mês de tumor, moçada. Cai muita coisa especial. Então, é um mês, cara, para mim, tem um gostinho especial, é a minha especialidade, assim como o joelho. Então, cara, tem um gostinho especial e a ideia, meu, é conseguir entregar para vocês um conteúdo de valor. Espero que eu consiga trazer isso para vocês de alguma forma, de uma maneira pura, assim, de uma maneira boa, cara. E sempre melhor, 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 melhor. Esse é o meu compromisso e a gente vai em frente até o seu nome estar cravado na lista de aprovados. Combinado? E, claro, né, você que já faz parte aí na mentoria e continua acompanhando com a gente, já está nos trabalhos aí com a gente, cara, lembra, calma, paciência e leveza. Vamos indo em frente, treinando, treinando, treinando. Quanto mais você treinar, melhor você vai ser e antes você vai perceber as suas dificuldades. Então, meu, menos ansiedade você vai ter também na prova. Então, cara, vamos flutuar junto nessa. Combinado? Se você quiser participar, inclusive, e fazer parte aí dos treinamentos, cara, além de tudo, meu, manda um direct para a gente aí, manda uma mensagem, bota nos comentários, a gente conversa com você. E, cara, quanto mais você treinar, velho, principalmente nos temas mais difíceis ou nos temas que você tem mais dificuldade, é isso que você tem que quebrar a barreira e você tem que ir em frente, tá bom? Então, é isso, é exatamente esses temas mais difíceis que você tem que fazer a prova. Cara, você tem que se expor para justamente na prova ali que você não vai ter como, você vai ter que estar lá, você está conseguindo um pouco ter mais calma, você vai ter passado por uma situação de estresse, uma situação de prova. E, cara, quanto mais você treinar, mais simples vai ser. A ideia é lógico. Na competição, parecer que você está treinando, porque no treino você está competindo. Esse é o seu grande lance, beleza? Então, show de bola. Hoje, a gente vai conversar sobre fraturas patológicas, né? Ou carcinomas metastáticos. Esse é o bloco de aula hoje de questão sobre isso. Vou chamar o doutor Gustavo. Ele que é um residente muito querido. Cara, tem um bigode muito especial. E é um cara muito gente boa, de coração enorme. Todo mundo o ama o cara, impressionante. E que a questão é, meu, beleza que todo mundo goste dele. A questão é se ele consegue se sair bem nessa prova de oncologia aí. quase sempre muito arenosa, muito difícil de ser feita. Porque, meu, dá pra complicar a coisa. Vamos ver como é que ele se sai. Beleza? Boa noite, Gustavo. Você está me ouvindo bem? Fala, professor. Estou ouvindo, sim. Espera aí que agora eu assumi o áudio, professor. Estou ouvindo mais nada. Alô, alô. Está me ouvindo? Voltou, voltou. Boa. Show de bola, então, Gustavão. Manda bala aí. Uma boa prova. Seis minutos. Uma boa sorte. Masculino, 58 anos, enfermo proximal esquerdo, que impedem de deambular há dois meses. A gente vê aí na imagem, um raio-x de quadril esquerdo, AP. A gente vê ali na região trocantérica, pertrocantérica ali, parece ter um acometimento ósseo, alguma coisa mais lítica na região do proximal. Eu acho que de pós-diagnóstico eu pensaria em lesão tumoral mesmo, primária do osso ou metastática. Eu ficaria com as duas principais hipóteses diagnósticas. Exame complementar a princípio, além desse raio-x, pediria as outras incidências pegando o resto da bacia, pediria o raio-x de bacia, outras incidências do fêmur, pediria o resto do fêmur, o raio-x de coxa inteira, pra gente ver se não tem outras lesões ao longo do osso. Além desses, isso pensando num carcinoma primário do fêmur proximal. Pensando em carcinoma metastático, eu pediria o screening de tumor básico. A gente pediria aquela tomo de tórax, abdômen e pelve, pra fazer rastreio tumoral, e pediria marcadores tumor laboratoriais. Que tipo de marcador você pediria? Que tipo de exame laboratorial ali você pediria, então, doutor Gustavo? Eu acho que eu pediria os marcadores céricos ali, pensando no que dá mais metástase, marcador de tireoide, então, TSH, T4 livre, pensaria nos marcadores de tumores ginecológicos, então, CA199, CA125, pediria PSA e testosterona, pensando em próstata. A gente vê nessa imagem aí uma tomografia de tórax, a gente vê que tem na região ali do pulmão esquerdo, tem uma lesão ali comprometendo o pulmão, provavelmente um tumor, um câncer de pulmão ali, o que corrobora pra gente a hipótese de amnóstica de um carcinoma metastático ali. Do lado direito a gente vê o PET, que acusa pra gente ali que tem lesões ósseas múltiplas no fêmur proximal, e ali me parece a coluna cervical ali, a transição cérvico-torácica. Eu acho que daí é importante a gente pensar em calcular o Mirels desse paciente e pra ver se esse paciente teria uma indicação de uma fixação profilática ali. Pensando numa lesão lítica, com uma dor importante, uma lesão que compromete ali talvez 50%, um pouco mais de 50%, um paciente de 58 anos, eu acho que ficaria o Mirels ali maior perto de, acho que lesão lítica, 3%, maior que 50%, 3%, fêmur pertrocanterica, 3%, é, daria um Mirels de 9% ali nas minhas contas, eu acho que teria indicação de fixação profilática. Tá certo. E que plano cirúrgico você daria aí, doutor Gustavo? Não entendi a pergunta, professor. Essa fixação profilática você faria como? Eu faria uma fixação, por ser na região pertrocanterica, eu faria acho que uma haste, céfalo medular longa, pra garantir maior estabilidade ali do osso. Tá certo, tá certo. E essas opções aí de tratamento aí, comenta pra mim. Que casos você escolheria um, escolheria outro? Beleza. A imagem da esquerda é justamente a que eu tinha pensado, uma haste, céfalo medular longa, pra gente garantir maior estabilidade ali, do osso, justamente pro paciente poder deambular com mais segurança. Na segunda imagem, parece que foi feita uma curetagem e cimentação em seguida, com uma haste sendo introduzida pra garantir a estabilidade local ali também. A terceira imagem seria a radioterapia. E a quarta imagem seria a endoprótese de fêmur. Eu acho que as duas primeiras se encaixam melhores, no nosso caso, que é um paciente que ele ainda não apresentou a fratura. É um paciente que veio com essa queixa, com essa lesão. Eu acho que caberia melhor ali, pensando em tratar profilaticamente o paciente. Mais a imagem da esquerda, que seria a céfalo medular longa. Mas eu acho que a curetagem ali, a depender do tipo de carcinoma, eu acho que ela valeria também. Fazer a curetagem com a cimentação e colocar a haste. Muito bem, Dr. Gustavo. Qual que é o grande objetivo aqui? Acho que é colocar o paciente de pé, andar aí. A radioterapia é sempre utilizada? Tem algum caso dos carcinomas metastáticos que você não escolheria a radioterapia? A radioterapia é mais utilizada em alguns tipos de câncer. Principalmente o osteocondroma, se eu não me engano. O osteossarcoma vai bem para quimioterapia, a gente não costuma indicar a rádio. Pela sua cara não foi bem isso. Mas eu tentei. De repente, eu tentei bem, cara. Estava indo muito bem, muito bem. Estava indo muito bem. Forcei a barra aqui, meu, forcei a exigência aqui do nível. Porque, no final das contas, a ideia era que você respondesse que câncer de rim, né? Para câncer metastático, pulmão vai bem, mama, próstata, né? A rádio, ela quase sempre está indicada tanto para o controle de doença local quanto para uma questão analgésica, né? Ele tem um controle bom, uma boa resposta. Mas para câncer de rim, classicamente, teria um pouco mais de restrição, dificuldade. Mas isso, cara, é a curva da curva da curva do conhecimento ali nessa área. Mas, obviamente, meu, sinceramente, a sua nota já estava dada. Já estava com a nota máxima aí. Parabéns. Foi muito bem. Meu, flutuou bem na questão. Nem se pediu, né, Mirels, mas você teve a leitura de que poderia rechear de informação com o Mirels, que é um tema importante em termos de fixação, principalmente dentro da especialidade. Cara, teve uma leitura ótima. Flutuou na questão. Cara, você tem uma oratória muito boa, fala muito bem. E, meu, a gente tem que fazer perguntas direcionadas para te pegar ali na curva. Isso é muito bom, no final das contas, né? Então, toma muito cuidado com as perguntas direcionadas. E quase sempre, quando você fala sem parar, não deixa muita brecha para a gente fazer perguntas direcionadas. Então, acaba que faz dificulta, né, que você fale algo que eu queira ouvir, porque você está falando algo que você já sabe. Ou seja, você está falando algo que você queira falar. Isso é muito importante para a prova teórico-prática, né? Para a prova oral. E, cara, o importante é treinamento. Está indo muito bem. Parabéns e obrigado, hein, Gustavão? Valeu, professor. Professor, eu que agradeço. Show de bola, moçada. Então, o que aconteceu aí com o doutor Gustavo nessa prova, né? Paciente masculino, 58 anos, dor no fêmio proximal esquerdo, que impede de deambular há dois meses. Tudo que está no enunciado é importante. Isso é o primeiro fator. Tudo que está no enunciado é importante. Acima de 40 anos, em especial acima de 50 anos, moçada, a gente já tem que raciocinar em termos de doença metastática, ou mieloma. Ele entra nos dois M's, acima de 40, 50 anos. M ou M, mieloma, doença metastática. Dois. A dor no fêmio proximal esquerdo condiz, então, com a imagem. Ele dá um enunciado puro com uma imagem única. Bum, bum. Ali, isso fecha muito o que é importante para a gente, que é o diagnóstico já de uma doença destrutiva aqui na parte lateral do trocânter, né? Ele destrói a cortical lateral e que impede ele de deambular. Ou seja, é uma doença que gerou um impeditivo funcional. Então, lembra que naquele score de Mirels, em termos de dor leve, moderada ou grave, a gente também separa entre leve, moderada e funcional. Quando o paciente, ele já não consegue usar mais o membro, isso é uma dor que é uma dor importante, é uma dor nível 3 ali que leva a maior pontuação para o score de Mirels que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Tudo bem? De novo, né? Assim como semana passada a gente conversou com o doutor Vitor de que o perfil da prova tende a mudar, não tem mais ali, olha, epidemiologia, o que você faria no pronto-socorro, qual que é o exame físico, ele não traz mais essas informações, ele simplesmente pede coisas direcionadas, ó, comente a imagem, hipóteses, ele só fala isso para no final das contas te direcionar pouco caso, o caso clínico ele é muito aberto, mas comumente é só um comente. E você que tem que comentar a imagem, fazer as conexões, levantar as hipóteses diagnósticas, tem que ser do treinamento seu, então isso tem que ser treinado, 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 moçada, vou bater nessa tecla até você treinar muito e flutuar na prova teórico-prática no Teórico de 2023, combinado? Na segunda imagem, cara, era um pouco pegadinha, coloquei uma imagem de uma tomografia de tórax, lembrando que quando você tem uma doença metastática, na principal, principal fator, os mais comuns é mama para mulher e próstata para homem, entretanto, quando ele não tem um sítio conhecido, o mais comum é rim e pulmão. E aí eu pus uma toma de tórax aqui, simplesmente não dá para ver nada, o doutor Gustavo teve essa leitura, ele obviamente não viu nada também, porque a imagem não mostra nada, mostra um derrame. E as duas principais causas de derrame pleural para uma doença, para um paciente adulto teoricamente sem doença, justamente neoplásico ou infeccioso. Então o neoplásico ele entra com um fator muito importante, a gente consegue enxergar um derrame, ou seja, a gente não consegue ver a base aqui do pulmão esquerdo, mas muito provavelmente teria uma lesão primária ali gerando o derrame para o neoplásico, essa é a ideia. Mas o doutor Gustavo nem percebeu muito isso em termos de dificuldade, ele passou o caminhão em cima, fechou a hipótese raciocinando com uma doença metastática, isso foi corroborado na cintilografia óssea mostrando outras áreas de captação além do fêmur proximal esquerdo, então já é uma doença metastática mesmo com acometimento ósseo múltiplo, e aí ele decolou, já foi para a parte de tratamento cirúrgico com a fixação profilática, escolheu bem onde atacar a questão, porque ele já foi para a fixação profilática, e aí a terceira imagem já mostrou para a gente exatamente a fixação profilática, além da fixação com cimentação, a resposta à radioterapia, em grande parte dos casos, e a endoprótese. Fez um silênciozinho, soltamos uma pergunta, essa pergunta derruba mesmo, então lembra sempre, quanto mais você rechear de informação, trazer informação sequencial, sequencial, durante os 6, 7 minutos da prova, cara, não dá para fazer pergunta direcionada, então quando você faz uma pergunta direcionada, é exatamente isso, sou da área, eu sei que a oncologia ortopédica é o canto da curva ali do conhecimento, dificilmente um candidato ali na prova, ele vai saber, bater o martelo na frente, que eu estou querendo saber, que ele fale que a radioterapia, ela tem uma boa resposta para a grande maioria dos carcinomas, entretanto, para o carcinoma renal, não, e é por isso que a gente tem que botar muita energia na cirurgia, para os cânceres metastáticos renais, mas isso é o canto, isso é a curva, mas o que tem que entender para a gente, é que fez o silêncio, abriu a brecha, se você está na mão do especialista, ele solta uma pergunta difícil quase sempre, e o que acontece, você acaba errando, porque você abre a brecha dele de criar essa situação, então, toma cuidado, de qualquer forma, o Gustavão foi muito bem, brigaria com certeza pelas melhores notas, está de parabéns, mas não é uma questão fácil, você dentro da especialidade poderia dificultar muito esse tipo de questão, o tipo de exame complementar, mas ele flutuou bem, conseguiu sambar legal dentro desse capítulo, qual o capítulo, a gente está falando do 14ª edição do Campbell, capítulo 27, falando de tumores ósseos malignos, a parte final que fecha esse capítulo são os carcinomas metastáticos, tá bom? Então, vamos começar essa aula, depois da aula, a gente vai corrigir as questões dos highlights ali de imagens que você acabou de fazer a prova, a ideia, como a gente explicou, é você treinar, 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 e em especial esses dois meses agora, tumor e pediátricas, a gente vai dar energia e abrir uma brecha diferente aí, a gente vai sair um pouco do formato de prova, anatomia, exame físico, trauma e ortopedia, e a gente vai conseguir atacar alguns temas importantes que a gente julga para a gente conseguir recheando vocês de informação e treinar cada vez mais as coisas importantes que podem cair na prova, combinado? Epidemiologia para carcinoma metastático, moçada, o carcinoma metastático é a malignidade mais comum tratada pelos cirurgiões ortopédicos, então eu que faço tumor, cara, o especialista que faz tumor, qual é o mais comum? Cara, muito provavelmente ele vai tratar, o mais comum ele tratar doença oncológica metastática, por quê? Porque os primários são mais raros, né? Então lembra que a doença óssea primária, o oxosarcoma, ele é um sarcoma, uma doença mesenquimal, ela não tem tanta frequência quanto os carcinomas, tá bom? O que que isso significa em termos de número? Cara, existem 8 mil sarcomas ano nos Estados Unidos, enquanto acontecem mais de 1 milhão de carcinomas ano nos Estados Unidos, cara, é grotesco a diferença, assim, uma pancada violenta, número de casos de carcinomas, aí você pode até pensar, pô, Corrara, mas carcinoma tem muito, ok, tem muita próstata, tem muita mama, muita tireoide, pulmão, tem muito fator de risco associado, esses carcinomas, trato gastrointestinal, verdade, mas, meu, nem sempre ele vai pro osso, nem sempre tem acometimento que vai realmente precisar do oncologista ortopédico, e olha só a informação que o Campbell traz, cara, que de 50 até 80% dos pacientes com carcinoma, no final das contas, tinham doenças ossas metastáticas no momento da morte, ou seja, ele pode até nem saber no final das contas, mas, cara, é muito, muito comum, 50 a 80% dos pacientes que estão morrendo por algum carcinoma, seja próstata, seja mama, seja rim, cara, no final das contas, eles tinham sim doença óssea, necessariamente precisaria ser vista ou tratada, entretanto, muitas vezes acaba nem sendo vista por ser um paciente mais terminal, tudo bem? Mas só pra você entender que, meu, tem um milhão de carcinomas anos, desses um milhão, 50, 80% dos casos acaba tendo um comprometimento ósseo que pode gerar dor, que pode precisar de um especialista ou do tratamento ortopédico na área e é por isso que é importantíssimo você estar conseguindo voar nesse tipo de fratura. É a fratura que vai cair pra você na prova, pode ter certeza absoluta disso. Olha só essa imagem aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a taxa de mortalidade de câncer de mama no Brasil, da época de 1980 a 2020, ou seja, pegando aí os últimos 40 anos, olha só como a taxa de mortalidade vai subindo, inclusive no Brasil, um país em desenvolvimento. Existem duas causas principais pra isso, o primeiro é o que acontece, a população tá aumentando, tá vivendo mais, então, meu, quando a base começa a diminuir e começa a rechear a parte central e a parte mais alta, mostra o envelhecimento da população, é o que tá acontecendo no Brasil, a gente vive mais e a gente vive mais porque morre menos de infecção, mas morre mais por doença cardiovascular, em especial câncer, que agora inverteu, então o câncer tá lá em cima, ele é o principal causa de morte atual. E se todos esses cânceres, mais como são os carcinomas, e os carcinomas, 50% pode ter envolvimento ósseo, cara, imagina a quantidade que se espera aí do futuro, cada vez maior o número de casos com o comprometimento ósseo nos cânceres, inclusive os carcinomas. Entendido? Show de bola. Então, o que que é, não só isso, mama subiu muito, assim como, olha só, o crescimento da doença no Brasil em termos oncológicos, né, tumores de pele, ou seja, tumores oncológicos em geral, de partes moles, olha como subiu drasticamente, cara, as curvas são só tututututu, de subida, 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 porque envelhecimento e quantidade maior de pessoas mesmo, então, tem mais pessoas, tem mais milhões de brasileiros agora, viu, aumentou ainda mais. E, um dado triste aí, né, cara, dentro da realidade brasileira, 60, 70% dos casos oncológicos acabam sendo diagnosticados em fases avançadas da doença, então, muito triste isso com carcinoma de próstata, com carcinoma de mama, ainda hoje, acabar sendo diagnosticado em fase tardia, já a doença metastática, porque, meu, no final das contas, um PSA simples, um exame de mama, cara, às vezes, simples procedimentos poderiam ter tanto impacto, tanto apoio, e acaba se perdendo aí no meio desse caminho, mas mostra pra gente o quê? Que o quanto você, como um ortopedista, não necessariamente dá a área oncológica, o quanto pode chegar em você esses casos, cara, você com certeza vai ver uns buracos no osso ali, e é importante você perceber, conseguir fazer esse raciocínio em especial pra doença metastática, tá bom? O que ele chama de atenção, cara, o Campbell, logo de cara, dentro da epidemiologia, pacientes acima de 40 anos, cara, você tá vendo uma lesão no osso, agressiva, o que a gente chama de lesão agressiva, pessoal? Lesão lítica, meu, tem um buraco no osso, lesões de saca bocado, lesão lítica, lesão com envolvimento de partes moles, ruptura de cortical pra envolvimento de partes moles, expansão óssea, dor no osso, tudo isso, a gente chama isso de lesões agressivas, mudou a matriz, pô, devia estar vendo um osso bonitinho ali, destruiu aquilo, isso é uma lesão agressiva, e cara, sempre, mostrou a lesão agressiva, mais 40 anos, tem que pensar no MM, M de meloma, M de metástase, M de meloma, M de metástase, acima de 40 anos, sempre raciocine isso, sempre, 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 combinado? Muito bem, no exame físico, né, cara, você tem muitos exames físicos que você precisa fazer, porque, você é à frente de uma doença, você está ali, à frente de uma doença metastática, que você fala, cara, tem mais de 40 anos o paciente, a lesão, ela é agressiva, a chance de ser primária, essa doença, é muito baixa, porque, lembra, moçada, o oxosarcoma, e o in, cara, eles acometem muito paciente, primeira, segunda década de vida, então, é uma doença de paciente jovem, não é uma doença de paciente idoso, paciente idoso, você vai raciocinar mieloma e metástase, tá legal? Ou seja, você tem que raciocinar desta forma, e aí você vai pensar em fazer todo o seu exame, em torno disso, então o que? Você tem que fazer o exame físico da mama, cara, tem que procurar linfonodo axilar, tem que procurar áreas ali de secreção de mamilo, áreas com veias saltadas, pedras mesmo, áreas de endurecimento, envelhecimento, enduramento, mesmo local, e a próstata, né, que é o mais comum no homem, meu, um toque retal, mostrando uma nodulação, um PSA aumentado, um exame de sangue simples, olha só como o exame físico, pode trazer tanta informação pra gente, de uma maneira tão simples, e é isso que o Campbell sugere que a gente faça, e além disso, você fala, cara, existe uma fratura, ou existe uma lesão lítica ali, agressiva, cara, de onde será que ele está vindo, o que é protocolar, exame físico então, mama, próstata, faz o exame físico direitinho, dois, você vai pedir um exame de tórax, abdome e pélvica, tomografias de tórax, abdome e pélvica, cintilografia óssea, alguns exames de sangue, nessa tomografia de tórax, por que é tão importante a gente ver, porque você acaba descobrindo, tumor muito comum de se esconder, ou seja, você acaba encontrando uma lesão metastática, mas que você já, bum, bate o olho, e acaba descobrindo, fazendo o diagnóstico na tomografia, que é justamente o câncer de pulmão, o câncer primário de pulmão, tá bom, ele aparece muito em zona, em zona mais central ali, aparece mais como uma doença, um nódulo espiculado, grande, né, e principalmente, tem que sempre lembrar, derrame pleural, sem grandes motivos, em especial unilateral, você vai pensar em infecção, e derrame paranéoplásico, então às vezes aquela doença ali, a lesãozinha ela tá ali, só que tá escondida, e às vezes você tem que fazer um, tem que drenar esse derrame, você tem que fazer um outro procedimento associado pra chegar no diagnóstico, mais lesões, mais centrais, especuladas, grandes, únicas, cara, você vai pensar em uma doença pulmão, e que, em especial, isso é uma coisa que a gente tem que sempre saber, por que que a turma de tórax, abdômen e pélvium, acaba fazendo tanto diagnóstico? Por que? Apesar de a próstata ser o mais comum, ele comumente dá mais sintomas antes, né, então você não, ele não se esconde, a ponto de dar doença metastática, quais são os dois tumores, que você precisa raciocinar, que se escondem, câncer de pulmão e o câncer de rim, tá bom? Esses dois, eles se escondem a ponto de gerar doença metastática, sem o paciente ter sintomas, ou grandes sintomas, tá legal? Por isso que a turma de tórax, abdômen e pélvium, acaba pegando, ele vê aqui, a turma de tórax, vê o tumor metastático vindo, né, o tumor primário no pulmão, e também na turma de abdômen, pélvium, você acaba vendo ali, algumas doenças, o câncer de rim, como essas setas vermelhas, aqui nessa imagem, tá mostrando, ou do trato gastrointestinal, que é justamente o terceiro mais comum, ali, em termos de incidência, tá legal? Então, o tomo de tórax, abdômen e pélvium, eles acabam fazendo, todo esse diagnóstico, além disso, a gente vai pensar no MM, né, M de metástase, e M de mieloma, moçada, então, o câmbio é o PED, cara, PED, a eletroforese de proteínas, é só um X ali, um exame de sangue, que quando você vê, esse pico monoclonal aqui, de IgG, acaba fazendo um dos critérios maiores, para fechar o diagnóstico de mieloma múltiplo, além de, é claro, né, todo o CREB, que a gente conversou, ou seja, a anemia, o cálcio iônico aumentado, às vezes, a função renal alterada, múltiplas lesões ósseas, né, formando o CREB, ali, que é o sintoma clínico de mieloma múltiplo, já descompensado, a gente acaba vendo, então, a eletroforese de proteínas, faz parte desse screening oncológico aí, lembrando, né, que o doutor Gustavo falou várias vezes, screening, 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 é diferente um screening, né, de necessariamente um estadiamento, então, estadiamento e screening, são coisas diferentes aí, né, o estadiamento, ele é feito, só um parênteses, quando você tem, por exemplo, um osso sarcoma, e você sabe que ele pode ir para o pulmão, e aí você faz, pede uma toma de tórax, uma cintilo, pensando que aquela lesão primária, você precisa saber a extensão da doença, até onde a doença vai, se ele é só local, ou se foi para o pulmão, ou seja, ele pula de um grau 2B, para um tipo 4A, porque se tiver uma lesão no pulmão, na classificação de AJCC, ou se ele tem, na cintilografia ósseo, uma lesão óssea à distância, ou um skip, tendo um skip, ele vai para um AJCC grau 3, e tendo uma doença óssea à distância, ele vai para um 4B, de AJCC, por isso que ele é tão importante, isso é o estadiamento, é a extensão da doença, o screening não, o screening é, você tem uma doença no osso, e você não sabe de onde é, então você vai fazer, um mapeamento, e caçar de onde ele está vindo, por isso que entra, tomo de tórax, abdome e pélvico, marcadores, eletrofórdia de proteína, exames de sangue gerais, tudo isso, tudo bem? E que, Campbell também sugere que você, no final, ainda vai lá, e biopsia a área do osso, caso você não tenha claro ali, o seu diagnóstico, ou mesmo que você tenha, ele ainda também defende, que você faça essa biópsia aí, para bater o martelo, e você ter o diagnóstico em mão, do carcinoma metastático ósseo, tá bom? Muito bem, moçada, então o que é importantíssimo, você saber em especial, né meu, qual é, os mais comuns, por quê? Porque epidemiologia, dentro do tudo, a oncologia ortopédica, não é que cai, cara, desaba, é impressionante, a quantidade de questão que cai, de epidemiologia, o que é mais comum, o que é menos comum, o que pode ser, mas pode ser, tá escondido, o que é mais comum também, então cara, ele desaba, esse tipo de informação, lembrando sempre então, mama é o mais comum na mulher, próstata é o mais comum no homem, tá bom? Seguido de, tumor de pulmão, rim, tireoide, gastrointestinal, nesta ordem, então o mais comum, mama próstata, seguidos de pulmão, rim, tireoide, e trato gastrointestinal, para doenças metastáticas, carcinomas metastáticos, então, e claro né, tendo origem desconhecida, então, pô, se você tem uma lesão no osso, mas você não sabe da onde veio, a chance dele estar vindo, aquela lesão ossa, que você não sabe da onde veio, ele inverte, já não é mais mama e próstata, o mais comum, e sim a probabilidade de ser, ou pulmão ou rim, é muito maior, então você tem que lembrar de pulmão e rim, então, uma tomografia de tórax é melhor do que uma radiografia, porque tem mais sensibilidade, e na tomografia de abdômen, você acaba fazendo o diagnóstico desses cânceres de rim, que comumente são grandes, são agressivos, tá bom? Show moçada, depois disso, o que você vai fazer? Você vai pegar essa radiografia, e essa radiografia, ela vai te dar algumas dicas, para você saber da onde veio essa lesão, tá bom? Quais são essas dicas, e é importante você caracterizar, tumores, eles podem ser classificados, em termos de matriz, como blástico, lítico, ou misto, O que eu acho mais simples aí de raciocinar? Blástico, moçada, ele fica mais branco, ele fica mais ossificado, fica mais branco, o lítico, ele fica mais preto, ele fica um buraco, ali, tá bom? E o misto, ele fica entre uma coisa e outra, ele fica na mistura ali, justamente, essa é a ideia de chamar de misto. O blástico, de livro, mais comum, mama e próstata, falou blástico, mama e próstata, justamente, as duas mais comuns, as duas doenças mais comuns, tá bom? Lítico, rim e tireoide, classicamente, tumores líticos, rim e tireoide, lembrando que o meloma também se encaixa, nesse bloco aqui, mas ele fica num parênteses, num diagnóstico separado, e misto pulmão, tá bom? É assim que a gente tem que separar, eu acho o jeito mais fácil, vocês raciocinarem, é do jeito que o livro traz, porque é assim que a prova pede. Lembrando, às vezes, uma doença de mama, um paciente já com fator genético associado, início de doença, muito agressivo, pode aparecer lítico? A resposta é sim, pode, tá bom? Entretanto, você tem que levar pra prova, moçada, o que tá no livro. Então assim, falou blástico, é mama e próstata, falou lítico, é rim e tireoide, tá bom? E falou misto pulmão, em especial pulmão, você tem que pensar em três coisas específicas, e muito típico de pulmão. O primeiro é, ele se esconde, então, pareceu uma doença no osso, de origem desconhecida, meu, pulmão, pensa em pulmão, tá bom? em especial no Brasil. Dois, cara, quando ele tem acometimento ósseo, ele gosta de aparecer de um jeito diferente. O que que acontece? Ele parece aquela mordida de tubarão, como essa imagem aqui do fêmur, tá se mostrando aqui, é como se fosse um sacabocado mesmo. Imagina um peixe, um tubarão, vai lá e, clau, clampeia um pedaço da cortical lateral do osso, do fêmur, ele vai lá e, blum, essas mordidas, é bem típico de doença metastático pulmonar, tá bom? E a terceira informação importante para câncer de pulmão, é a metástase distal, a joelho e a cotovelo. Desaba isso em prova, moçada. Metástase distal, a joelho, metástase distal, a joelho e cotovelo, regiões mais distais, mais acrais, o que que acontece? Você tem que pensar em raciocinar em câncer de pulmão, faz uma torna de tórax para caçar essa doença, tá legal? Show de bola. Além de tudo, você tem que saber que a microscopia dentro da metástase, então você vai lá, pô, tem uma metástase no fêmur, você biopsia esse fêmur, sendo metástase de próstata, vai aparecer essa primeira imagem aqui, uma imagem glandular, com atipia, vindo da próstata, tá bom? Ou pode ser imagem de mama, imagem de meloma, mas a microscopia, ela significa pra gente, justamente a célula que tá crescendo, então lembra sempre, um câncer de pulmão, ele vai aparecer no osso, células de pulmão, um câncer de próstata, ele vai aparecer na biópsia do osso, células de próstata, você entendeu isso? Isso tem que estar muito claro, moçada, então a doença é uma doença que tem uma origem glandular, por exemplo, ou a próstata, ela cai na corrente sanguínea, chega no osso, mas ali começa a proliferar doença prostática, por isso que quando tem implante no fêmur de uma doença metastática de próstata, o PSA tende a subir também, então dificilmente você vai encontrar uma doença metastática tomada, pensando que é próstata e o PSA tá lá embaixo, não, ele vai exprimir aquele marcador específico da próstata, por exemplo, tudo bem? Então isso vai ter correlação direta, certo? E de tratamento, o que é o tratamento aí? Como é que é o mais comum aí que vai ter que ser feito? Você vai ter que lançar a mão de três coisas em específico, a doença é uma doença sistêmica, você tem que raciocinar que é uma doença que não tá mais localmente, presa, ela já tá em outros lugares, e justamente esses outros lugares é o osso que tá aparecendo, então, meu, você tem que encaminhar pro oncologista, pro oncologista fazer o tratamento sistêmico, a doença já está sendo ampla, né, ela já tá no pior grau dela, já não tá mais localizada, ela já tá em ambientes sistêmicos, e o tratamento quase sempre acaba sendo da indicação de quimioterapia, pra tratar o paciente sistemicamente, tudo bem? A segunda parte é que lembra, todos os carcinomas, mama, rim, próstata, todos eles têm uma boa resposta à radioterapia, todos eles, a única exceção, que é justamente a pergunta que eu fiz pro Gustavo, que é difícil, é câncer de rim, tá bom? Então ela tem uma resistência à radioterapia, e é por isso que o tratamento cirúrgico, na doença metastática de rim, ele tem uma importância, ele tem um formato diferente, porque como ele não tem resposta à rádio, o que você tem que fazer? Você tem que apostar alto na cirurgia, então às vezes você tem uma doença ali, um tumor que é metastático de pulmão, e ele vai bem numa haste, pra fixar profilático, quando é rim, cara, você vai fixar, mas aquilo vai destruir, porque ele não vai ter uma boa resposta à radioterapia, então você vai ter que pensar em ressecar, então muda o raciocínio em termos de cirurgia, quando o tipo de doença, ele muda também, tudo bem? E fraturas, então fraturas, iminências de fratura, é onde chega aqui pra dentro da especialidade da ortopedia, então é aqui que chega pra você tomar as decisões, tá legal? Que decisões você tem que fazer, no final das contas? A decisão de você fixar, operar, retirar ele inteiro ou não, então basicamente, justamente o que o doutor Gustavo conversou com a gente, é que pacientes que tem uma lesão maior que 2,5, meu, isso é uma indicação pra você pensar em operar, ou fixar, porque ele vai quebrar, tá bom? Se existe uma destruição de mais de 50% do córtex, você também vai pensar em fixar, ou ressecar, ou operar, esse paciente com certeza, e uma coisa que você tem que saber é, quando o paciente, ele tem uma baixa resposta à radioterapia, o paciente tá com dor, 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 fez a rádio, mas cara, infelizmente não respondeu bem, cara, isso também é uma indicação de cirurgia, né, o plano B entra no jogo, e a cirurgia entra no jogo, e claro, se fosse pra eu fazer uma questão, faria um raio-xap normal, paciente com dor, e uma fratura avulsão do trocântere menor, lembra que quem tá inserido no trocântere menor, é o Willio Pissos, um flexor do quadril, e quando fez uma fratura avulsão, cara, ou ele tá quebrado uma trans, e você não tá enxergando, ou realmente é uma fratura avulsão, mas fratura avulsão de trocântere menor, é igual a lesão patológica, é assim que você tem que raciocinar, fratura avulsão, em adulto, cara, pesquisa, faz a ressonância que isso aqui é patológica, dificilmente você vai errar com esse raciocínio, paciente acima de 50 anos, fratura avulsão, meu, pode fazer outros exames, que com certeza você tá à frente de uma doença patológica aí, uma fratura avulsão, na verdade, é uma doença metastática oncológica ali, gerando fragilidade local intertrocantérica, legal? Muito bem, então como é que funciona, quando você vai saber se aquela doença que tem um buraco ali, você precisa fixar ou não, e por que você vai fazer isso? Basicamente, o raciocínio era, é muito mais fácil você fixar uma fratura antes dela quebrar, do que você esperar quebrar, e depois você tem uma guerra, o paciente morrendo de dor, oncológico, totalmente desestabilizado clinicamente, e você tendo que urgenciar ali, o paciente morrendo de dor, ele não consegue fazer nada, em termos de qualidade de vida, desaba, a chance do paciente evoluir para uma dor crônica é muito grande no final das contas, ele tem um punch inflamatório gigantesco, e depois você opera e gera mais um punch inflamatório, no contexto do paciente oncológico, a chance enorme dele inflamar demais, não conseguir resistir, e é por isso que muitos estudos saem em torno de você fazer uma fixação profilática, você operar antes de quebrar, ou seja, se você tiver uma chance muito grande de quebrar, é melhor você fixar antes, e aí Mirels estudou isso, tá bom, essa porcentagem aqui não está no Campbell, tá bom, é uma informação de um livro da especialidade, do qual Mirels, quando ele tem um Mirels 7, você tem 5% de chance de fratura, quando você tem um Mirels 8, 15% de chance de fratura, e Mirels 9, já 33% de chance de fratura, ou mais, aumenta muito a porcentagem de fraturas, ou seja, cara, Mirels 8, ou seja, a partir de 15% de fratura, meu, é bastante, em 100 pessoas ali com doença oncológica, 15 vão quebrar, então já é bastante, então a partir do 8, a indicação é você fazer essa fixação profilática, tudo bem? Então sempre lembra, 8 para Mirels é igual a fixação profilática, e o que você usa nos critérios de Mirels? São 3 itens importantes, 4 itens importantes, desculpa, com 3 pontos cada um, você põe 1 ponto, 2 pontos, ou 3 pontos, ou seja, no máximo, no mínimo ele tem 4 pontos, né, e no máximo a gente vai ter que fazer a conta agora, olha só, local, membro superior 1 ponto, membro inferior 2 pontos, e área transtrocantérica, peritrocantérica 3 pontos, a área onde mais passa carga ali na região do quadril, 3 pontos, 2, a dor, leve, moderada ou grave, mas lembra, leve é uma dor leve, ou seja, praticamente ele não lembra, moderada é muito bem responsiva, analgésico simples, e funcional, ou dor grave é, quando o paciente já não consegue pisar, ele manca, ele precisa de apoios de ajuste, muleta, bengalha, ele não põe mais carga, o doutor fala assim, ah doutor, nem tá doendo, ah, mas por que você não anda? Ah, porque eu não consigo, porque dói, então pô, ele tem uma dor funcional, isso aqui é uma dor grau 3, 3 pontos para a dor dele, o tamanho da lesão, quando ele tem menos de 1 terço, ou seja, menos de 33% do córtex, 1 ponto, entre 1 terço e 2 terços, 2 pontos, e mais do que 2 terços, ou seja, mais que 66% do córtex, mais que a maioria, também 3 pontos aí para fixação, e a lesão, a lesão blástica, como eu te expliquei, mama ou próstata, ele é mais dura, rígida ali, a dor mista, por exemplo, a do pulmão, 2 pontos, e a lítica, por exemplo, o rim e tireoide, 3 pontos, acima de 8 nessa junção toda aí, que você vai ter que fazer a fixação profilática, porque ele tem mais chances de quebrar do que 15%, por isso você fixa, e lembrando, né moçada, qual o tipo de fixação que você precisa criar para esse paciente? Ele precisa ficar de pé o mais rápido possível, esse é o seu objetivo, ficar de pé o mais rápido possível, você precisa criar que ele fique de pé o mais rápido possível, ou seja, carga full de cara, é isso que o campo sugere, ou seja, você faz uma fixação profilática, pegando toda a área de carga do fêmur, ou seja, pegando colo, cabeça, trans, sub, diáfise, até o fêmur inteiro, tá bom? mas quando existem casos que tem uma lesão lítica muito importante, você pode aumentar a zona de estabilização, fazendo preenchimento com cimento, como essa segunda imagem, e se a lesão é muito periarticular ali, não tem jeito, ou você abre mão para uma área, para uma prótese convencional, ou até para uma endoprótese, quando acomete essa região peritrocantérica, você vai para uma endoprótese não convencional, mas lembra sempre, o objetivo é colocar o paciente o mais rápido possível, sair ele andando, beleza pessoal? Cara, se você tiver algumas dúvidas, vou pedir para você mandar direct aí, mandar nos comentários, tá legal? Por quê? Porque eu não estou aqui mesmo estando, entendeu? Mas a gente vai estar aí para responder você, ver o que você precisou, tudo isso, a gente está à disposição, esse é meu compromisso, a gente vai sempre seguir isso, para sempre cara, até colocar o seu nome na lista, não tem outro caminho, a não ser você colocar o seu nome na lista, esse é meu compromisso, beleza? Mesmo não estando aqui. Show de bola, então o que a gente fez? Como eu conversei com vocês, as questões aí que vocês fizeram, foi um banco de imagem chave aí, é importantíssimo você fazer essas questões, por quê? Porque no final das contas, são imagens que bater o olho, você tem um significado, essa é a ideia de a gente fazer esses treinamentos, em geral não cai com imagem isolada, pode cair, e representa uma ou duas questõezinhas na prova, mas quando cai, cara, cai, e se você esbarrou nela, é fácil, se você não esbarrou, você fica meio tentando entender, não entende, não entende, não entende, por isso que é importante a gente treinar essas questões também, a gente está aproveitando aí, que o bloco de oncologia, e o bloco de pediátricas, não tem, né, a separação, anatomismo, físico e trauma, então a gente vai tentar treinar desta forma, acho que com certeza, isso vai adicionar bastante para vocês, show, na primeira imagem aqui, a gente consegue ver, o componente medial, aqui na seta, né, então, lembrando que o colateral medial, ele está na segunda camada, né, de Warren Marshall, e o componente medial é muito clássico, né, que é o que, o sartório está na primeira camada, o gracio semitendino, que são os enxertos, que a gente tira ali, das ondas dos flexores, ele está entre a primeira e a segunda camada, e na segunda camada, existem duas coisas que sempre caem, estruturas anatômicas que sempre caem, que é o ligamento colateral medial superficial, enquanto que o profundo está na terceira camada, tá bom, e na segunda camada também, está o ligamento fêmuro patelar medial, quando cai alguma coisa de ligamento do componente medial, meu, segunda camada, impressionante como eles gostam da segunda camada, na terceira camada, eles gostam do colateral medial profundo, mas já, naquela zona peri insercional, a peri capsular, justamente aquela fusão, que você não consegue enxergar a diferença, do colateral para a cápsula, entendeu? Então, o que você realmente enxerga nessa imagem, sempre é da segunda camada, a segunda camada medial de Warham Marshall, é onde tem o ligamento colateral medial superficial, e o fêmuro patelar, show? Na segunda imagem aqui, pô, uma imagem clássica, você está vendo uma lesãozinha aqui, na parte lateral, do côndulo femoral medial, de um paciente com uma fise aberta, bateu o olho nisso aqui, em especial, olhando a imagem de túnel, está vendo que você consegue enxergar melhor o fêmur? Nessas imagens de túnel, e você consegue ver a parte posterior melhor, lembra que o fêmur é meio assim? Quando você faz a tunelização, você consegue enxergar melhor essa parte posterior, e quando você vê essa área, no componente lateral, do côndulo femoral medial, é a imagem típica, da osteocondrite dissecante ali, o paciente vai ter o sinal do Wilson, lembra? Que ele vai estar com o membro em rotação interna, e estendendo ele vai sentir dor, na hora que ele roda externo, ele tira o apoio da espinha, batendo na área da osteocondrite, e o paciente acaba tendo um alívio da dor. Ou a marcha de Wilson, que é aquele paciente andando com a marcha em rotação externa, mancando em rotação externa, justamente para evitar que a espinha da tíbia, pegue nessa área da osteocondrite, tudo bem? Então, imagem 2 aí, da osteocondrite. A imagem 3 aqui, é uma imagem que a gente recebe, a gente que faz a área de oncologia, a gente recebe isso o tempo todo. Dá só uma olhada. Sempre que você vê essas áreas serpinginosas, acometendo tanto a parte epifisária, quanto metafisária, quanto até diafisária, às vezes acontece na epífise, na metáfise e na diáfise inteira, todas essas áreas serpinginosas aqui, se misturando a área da gordura medular, vazando várias áreas serpinginosas de baixo sinal em T1. Cara, isso aqui é típico de osteonecrose. E pensando em osteonecrose, você sempre vai pensar em dois fatores de riscos associados. Sempre, o fator de risco é o uso de corticoide, tá legal? E o alcoolismo. Então, quando fala de osteonecrose, você tem que raciocinar nesses dois, em especial para a cabeça do fêmur, até para joelho, inclusive, quando você encontra essas áreas aqui, assim, muito doença, ou paciente pós-quimioterapia, oncológico, tem um fator importante para acontecer essa osteonecrose, comumente os mais clássicos de fatores independentes, álcool e corticoide, tá bom? Por isso que masculino de 33 anos, a questão já está montada para te dar a dica, que é um paciente que usa corticoide. Quatro, pô, o que é a fratura avulsão da cápsula anterolateral aqui? Teoricamente, é justamente onde se insere, né, o ligamento anterolateral, é uma fratura de C-GOM, e esse tipo de fratura, ele é patognomônico aí das rupturas de LCA, porque para gerar uma fratura avulsão de cápsula anterolateral, justamente, é o mesmo mecanismo de ruptura do LCA. O que se diz é, primeiro tem que romper LCA antes de gerar a fratura de C-GOM, e é por isso que, meu, isso aqui você tem que pensar em lesões de LCA, pode procurar que vai ter, tá bom? O número cinco é justamente a imagem clássica que caiu no taro aí de 2022, né, o sinal do arqueado, mostrando uma avulsão aqui da cabeça da fíbula, que quem se insere aqui na cabeça da fíbula, além do bíceps, né, cabeça curta, cabeça longa, vindo do componente pós-terolateral da coxa, é também todo o componente do canto pós-terolateral, então, sinal do arqueado, você procura que tem lesão do canto pós-terolateral. Na seis, que, putz, isso aqui é uma, é muito dentro do, do parênteses ali, das lesões de LCA, essa aqui eu considero uma questão difícil, você tá fazendo uma, uma paciente que você vai revisar um LCA, você vê uma osteólise muito grande, lembrando ali que quando tem mais de um, de um e meio centímetro, ou quinze milímetros de lesão osteolítica, cara, você não consegue mais fazer uma fixação em um tempo só, por quê? Porque o buraco é muito grande e se ele tiver bem locado, lógico, né, se tiver o, a primeira cirurgia foi numa posição bizarra, totalmente fora da posição de onde é a anatomia do LCA, óbvio que dá pra fazer em um tempo só, mas no geral, se ele tá bem locado, não dá pra você aumentar o tamanho do parafuso, e tentar fazer a fixação, não vai dar certo, e é por isso que lesões grandes, mais de quinze milímetros, você tem que fazer isso em dois tempos, ou seja, você entra no paciente, limpa, tira a área da enxertia e enxerta pra recompor o componente ósseo pra depois você fazer como se fosse uma primária, podendo utilizar aquela área da enxertia que vai dar pega na sua perfuração. E paciente insulino dependente de longa data, mostrando desabamento aqui do médio pé, né, típico com úlcera, área de inflamação, fases de inflamação e diminuição de temperatura já com coalescimento, qual que é a principal hipótese diagnóstica? Cara, não dá pra pensar em uma chimielite sendo só com isso, só pensando em insulino dependente. A clínica até parece celulite, mas não é, justamente a aparência de celulite, mas com uma destruição de partes ósseas assim é o que fecha a artropatia de Charcot, né, lembrando aí, pode ter fases ali de inflamação muito quente, além de úlcera, mas a destruição óssea, ela é muito proeminente, muito importante, tá bom? Na oito aqui, tive que colocar essa questão, ele cai uma vez e cai de novo e cai de novo e cai de novo, é repetição, impressionante, mas a visão de Broden, né, com paciente com o pezinho em rotação interna e as visões de 10, 20, 30, até 40 graus, mostrando bem a faceta posterior, é fundamental pra você garantir a redução quando você tá fazendo fratura de calcânio, tá bom? Esse tipo de oxotomia é a oxotomia de Samson, ele é utilizado aqui, né, é uma, quando existe, né, o pé-cavo é uma cirurgia de correção do retro-pé e, cara, infelizmente, pra pé tá caindo esse tipo de perfil, assim, cara, simplesmente não pergunta nada, pergunta qual é o tipo de oxotomia, às vezes o objetivo dele, né, então, melhorar o retro-pé, esse cabo do retro-pé, mas, basicamente, uma oxotomia do crescente de Samson, comumente, essas oxotomias de retro-pé, médio-pé, cai o nome ali, pum, só isso, então, isso é uma questão que também a gente tem que treinar, cara, aceitar que é assim que funciona esse tipo de questão. E a 10 aqui, um clássico, né, fratura de colo já fixado, a partir da oitava semana, mostrando uma área de radiolucença ali no domo talar, mostrando um sinal de revascularização do talos, ou seja, um sinal de bom prognóstico, é o tal do sinal de Hawkins, visto na radiografia antero-posterior na região do domo talar. Show? Beleza, pessoal, cara, vamos nessa, né, moçada? Essa última imagem aqui mostra tudo aí, cara, espero que você esteja em nosso grupo de WhatsApp já, você esteja dentro do nosso treinamento, tá legal? E, cara, o Sprint Ortopedia tá voando, a gente vai pra frente, a gente não vai descansar até colocar o seu nome na lista de aprovados. Cara, agradeço de coração, na verdade, eu não estou aqui mesmo estando, mas meu coração está aí com vocês e pode ter certeza que se você tiver alguma dúvida a gente vai dar um jeito de responder, tá legal? Muito obrigado, até a próxima e a gente continua nesse bloco de tumor aí, então até o final do mês, espero que a gente consiga aprender muito com a gente aí, uma especialidade que sou apaixonado, meu, gosto demais e, velho, espero conseguir passar isso pra vocês da melhor forma possível. Um abração e até a próxima, até semana que vem.